Se você curte Iron Maiden, você deve conhecer o ex-vocalista Blaze Billy, que fez parte da banda lá na metade da década de 90 e o finalzinho também. E se você lembra dele, você provavelmente deve lembrar dos trabalhos que ele lançou no Iron Maiden, que foram abaixo do esperado e também abaixo dos demais discos da Donzela de Ferro. Para a alegria de muitos fãs, Blaze Billy saiu da banda e voltou o vocalista Bruce Dixon lá em meados de 1999. Mas não estou aqui pra contar a história do Iron Maiden, tanto é que eu já fiz isso em quatro longos vídeos aqui no canal. Então já fica a indicação pra você assistir caso ainda não viu. O fato é que a carreira solo de Blaze Billy é sensacional. O problema é que muita gente ignorou o cara depois que ele saiu brigado do Iron Maiden praticamente. E isso prova logo no seu primeiro disco, que vamos contar aqui no canal através do quadro Descomentando com a narração de Douglas Pinheiro. Salve, salve! Aqui é Douglas Pinheiro e o quadro Descomentando dentro do canal Vlog Rock. E hoje vamos falar do primeiro disco solo de Blaze Bailey, ex-vocalista do Iron Maiden. Hoje vamos falar do excelente Sally Comensaya. O álbum Sally Comensaya está completando 21 anos. E em 1999 Blaze Bailey foi demitido do Iron Maiden para que Bruce Dixon e Adder Smith voltassem pra banda. Blaze Bailey achou que ele teria mais uma chance, mais uma oportunidade. Blaze Bailey achou que teria um terceiro disco com o Iron Maiden, já que houve sobras do Virtual Eleven. O Blaze Bailey já tinha ideias, composições, ele já tinha todo um material para apresentar ao Iron Maiden. O próximo disco do Iron Maiden, que é o Brave New World, se tivesse sido gravado pelo Blaze Bailey, teria sido superior ao Virtual Eleven, porque o material é bom. Como o Blaze foi demitido do Iron Maiden, todas as suas ideias para o Brave New World foram para a sua banda solo. A banda Blaze com o álbum Sally Comensaya. E sem sombra de dúvidas, Sally Comensaya é um dos melhores discos da carreira de Blaze Bailey. Muito superior, muito melhor que o Virtual Eleven. Sally Comensaya é um verdadeiro tapa na cara dos críticos, um verdadeiro tapa na cara daqueles que nunca acreditaram, que nunca gostaram, que sempre detonaram e odiaram Blaze Bailey. Blaze Bailey em Sally Comensaya mostra, sim, que ele é um bom vocalista e que o grande erro foi Steve Helgues de não ter adequado o som do Iron Maiden para a voz de Blaze Bailey. Principalmente nas performances ao vivo, onde Steve Helgues não diminuiu o tom das músicas. Blaze Bailey tinha que se sacrificar e tocar nos tons originais. O grande culpado pela fase Blaze Bailey não ter dado certo foi o próprio Steve Helgues. Sim, foi ele que escolheu Blaze Bailey. Blaze Bailey sempre foi um cara humilde, gente fina e que em carreira solo lançou grandes discos. Blaze Bailey saiu do Iron Maiden e investiu tudo o que tinha numa banda solo. E claro, a carreira solo de Blaze Bailey sempre foi focada no heavy metal. E digo mais, Blaze Bailey, de todos os ex-integrantes do Iron Maiden, é o que tem a melhor carreira solo, os melhores trabalhos. Se você ainda não conhece, não ouviu, o trabalho solo de Blaze Bailey vocês não sabem o que vocês estão perdendo. Blaze Bailey tem uma carreira solo fantástica e é um cara super ativo. Enquanto a formação atual do Iron Maiden, lançaram poucos discos, Blaze Bailey já lançou 11. 11 trabalhos solos, todos de heavy metal e de extrema qualidade. Voltando para o álbum Sala Como Ensaia, Blaze Bailey gravou um disco sensacional. Trazendo todo o peso do heavy metal, trazendo canções voltadas para o novo mundo, voltada também para a tecnologia, que estaria no disco Brave New World caso Blaze Bailey tivesse ficado na banda. E quais canções que entraria para o disco do Iron Maiden? A primeira delas é The Brave. A outra é The Lock. E a outra é Star Edição. Três canções excelentes que se juntaria a Blood Blooders, que é uma sobra de estúdio do Virtual Eleven, da qual Blaze Bailey vendeu seus direitos para o Steve Harris, além de The Nomad, Dream of Miriams e The Mercenary. Essas canções que estão presentes no Brave New World rezam a lenda que são sobras do Virtual Eleven. E que Blaze Bailey, ao sair do Iron Maiden, recebeu uma boa quantia em dinheiro para vender, é claro, seus direitos sobre essas canções para o Steve Harris. E além do mais, imagina o álbum Brave New World com Blaze Bailey. Seria excelente. Seria superior ao Virtual Eleven. E o álbum só tem faixas incríveis. É o caso da faixa de abertura The Ghost in the Machine. Toda a modernidade, todo o peso, toda a estrutura de uma canção sensacional. Evolution. Além da Salle com Mensaia, que é a faixa título do álbum, muito boa. Além de The Brave. E Dente, que canção sensacional. São 10 faixas que vale a pena escutar. Até mesmo as faixas bônus. E a faixa de encerramento que é Steele, que é uma faixa de sua ex-banda Wolfsbunny, também ganhou uma nova releitura e ficou muito boa. Blaze Bailey investiu tudo o que tinha na sua banda solo, banda Blaze, com ótimos músicos. Ah, detalhe. O produtor de Salle com Mensaia é o Ender Chip. O atual guitarrista do Judas Priest e o produtor do excelentíssimo Power Power. Então, esse cara, que já produziu grandes bandas, grandes nomes do metal, produziu essa obra-prima da carreira solo de Blaze Bailey. O excelente Salle com Mensaia. Mais uma vez, se você ainda não ouviu esse disco, adquira. Porque esse disco saiu nacional, claro, atualmente está fora de catálogo, mas houve um relançamento ao celebrar há 20 anos. Até mesmo saiu em vinil lá na Europa. Capa fantástica. Disco fantástico. Blaze Bailey detonando nos vocais. Salle com Mensaia. Bem melhor que o Virtual Eleven. Bem melhor do que alguns discos do Iron Maiden na atualidade, minha opinião, é claro. Blaze Bailey mandando muito bem na carreira solo. Uma excelente banda, da qual ele manteve para o próximo disco, que só saiu em 2002, o Ten Dimension. Esse foi o quadro Descomentando, falando um pouco de Salle com Mensaia. Primeiro trabalho solo, Blaze Bailey. Disco da qual completa 21 anos. É um disco que já está maior de idade. Voltamos em breve com um novo disco para descomentarmos no quadro Descomentando dentro do canal Vlog Rock. Obrigado, até a próxima. Valeu! Sапoga matando. lassen. Não. Não. Não.